107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 112, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 139, 139, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149. A C tradutora vão ficar à disposição, para todas vocês quiseremm trazer em primeiro lugar. Um, dois, três... Um, dois, três... Ficou. Ficou, 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 ficou. Ficou. Eu não sei o que é, por favor.